A CIDADE NO BRASIL 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 Eu sou bem malvada Vou jogar na sua cara o que você fez comigo Vou pegar seus amigos, descontar na mesma hora Saiu o vídeo, gente, olha só Meus amigos, descontar na mesma hora Tá disponível? Ai, que orgulho Tenho pena de você Vai comer na minha mão Se prepara, toma, vai Bem malvada já tá disponível lá no canal, galera Tô muito feliz Compartilha aí Colocam a hashtag no mar Também tá tendo hashtag lá no Twitter, bem malvada, tá? Vou deixar o link aqui e continuo visualizando Tô aqui, ó Papando, né, G? E escutando, vendo e prestando atenção em vocês Obrigada pelo carinho, viu? Vai comer na minha mão Vai comer na minha mão Se prepara Toma vacilo Vai comer na minha mão Vai comer na minha mão Se prepara Toma vacilo Vai comer na minha mão Vai comer na minha mão Quem veio me conhecer hoje Ele não é um príncipe, gente? Olha o sorriso dele Ai, ele é um príncipezinho Vem visitar a tia, né? Sim Se prepara Toma vacilo Vai comer na minha mão Vai comer na minha mão Se prepara Toma vacilo Vai comer na minha mão Vai comer na minha mão Se preparar, toma vacilo Vai comer na minha mão Se preparar, toma vacilo Vai comer na minha mão Se preparar, toma vacilo Vai, vai comer na minha mão Se se prepara Toma vacilão Toma vacilão, vai comer na minha mão, vai comer na minha mão Se prepare, toma vacilão, vai comer na minha mão É, eu sou bem malvada, vou jogar na sua cara O que você fez comigo, vou pegar seus amigos Descontar Vai comer na minha mão, vai comer na minha mão Se prepare, toma vacilão Vai comer na minha mão, vai comer na minha mão Se prepare, toma vacilão Vai comer na minha mão Se prepare, toma vacilão Vai comer na minha mão Se prepare, toma vacilão Vai comer na minha mão Se prepara, toma vacilão Vai comer na minha mão Eu sou bem malvada Vou jogar na sua cara o que você Vai comer na minha mão Se prepara, toma vacilão Vai comer na minha mão Se prepara, toma vacilão Vai comer na minha mão Se prepara, toma vacilão Vai comer na minha mão Se prepara, toma vacilão Eu sou bem malvada Vou jogar na sua cara o que você O que você fez comigo Vou pegar seus amigos Eu sou bem malvada Vou jogar na minha mão Vai comer na minha mão Se prepara, toma vacilão Vai comer na minha mão Se prepara, toma vacilão Vai comer na minha mão Se prepara, toma vacilão Vai comer na minha mãoる pra quem não vai comer Eu sou bem malvada Vou jogar na sua cara o que você O que você fez comigo É a pena, vou pegar suas amigos Si, vou tirar na minha mão Sarai, toma vacilão É, eu sou bem malvada Vou jogar na sua cara O que você fez É, eu sou bem malvada 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto